Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia Neves, criadora deste canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui algumas plantas que são de fácil propagação. Eu começo aqui mostrando essa linda Echeveria Ronione Topsiturve e olha só a quantidade de mudas que tem no caule desta suculenta. É uma planta muito fácil de cultivar e a propagação não preciso nem falar que é fácil, olha só aí a quantidade de mudas que está tendo aí no caule dessa suculenta. É uma suculenta que se propaga através das folhas, mas também surgem as suas mudas aqui no caule, bem no tronco mesmo, como vocês já estão vendo aí. Olha pessoal quantas mudas, muitas mudas, estão todas saudáveis. A planta está com algumas folhinhas secas aqui, mas é porque tem mesmo que retirar essas aí, mas a planta está saudável gente e os filhotinhos também, todos saudáveis. Então breve teremos aí muitas Topsiturve, linda não é gente? Olha só que suculenta mais bonita, linda mesmo, muito linda. Tenho aqui ao lado também algumas mudinhas do Francesco Baldi, é outra suculenta muito fácil, né? A propagação vem através das suas folhas. Olha só gente, uma bem pequenininha ali e essas outras já estão maiores. Tem também aqui uma muda do Cédum Bronze, são plantas de fácil reprodução, muito fácil mesmo. Então através das suas folhas está aí várias mudinhas. Eu vou mostrar para vocês aqui também, essa Calanchoe, essa é a Calanchoe Gastones Bonieri, é outra planta muito fácil, não é? A sua reprodução, olha só pessoal, aqui na pontinha de cada folha dessa tem uma muda. Olha que incrível, lindo, lindo, é muito lindo gente, é coisa de Deus, né? É coisa de Deus, só Deus mesmo para fazer tantas coisas lindas. E cada mudinha dessa gente, como vocês estão vendo, olha só, já tem raiz. Olha, tem raiz. Essa é uma planta também que tem muita pruína. E aqui está pessoal, mais uma planta aí de fácil reprodução. Todas as folhas dela tem mudas, olha só essas aqui, todas. Muito linda, muito fácil. Essa é conhecida como orelha de burro, o nome popular e o nome científico é a Gastone Bonieri, é uma Calanchoe. Essa daqui já é filha dessa outra e também já tem os seus filhotes aqui, olha só. Todos com raiz. Que perfeição, é uma coisa maravilhosa, não é? É muitos filhos dessas plantas. E quando falamos em filhos, lembramos que Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Lá no livro de João, capítulo 3, e o versículo 16, diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha essas daqui. Essas aqui também são mudinhas, dessa primeira que eu mostrei. Você retira essas mudinhas que já tem raiz e é só colocar na terra e ela vai desenvolver. Uma planta muito fácil cultivo e fácil propagação e gosto de um substrato simples, pessoal. Substrato bem drenável, bem simples, elas vão amar. Tenho também esse aqui, que é o clorofito, mais uma planta de muito fácil reprodução. Sua reprodução é através dessas hastes. Olha só aqui mesmo, já é uma muda. É só você retirar e colocar aí num substrato rico em matéria orgânica, que terá várias outras mudas como esse daqui. Essa planta eu replantei há poucos dias e já está com várias mudinhas. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi para mostrar essas plantas que estão aí com várias mudas, com vários filhinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like para nos ajudar e que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Gratidão ao nosso Deus sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!